Agora olha, estudantes de escolas públicas terão direito a fazer exames de vista e também de receber óculos de graça hoje lá no compás do Alto Santa Terezinha. A ação faz parte do projeto Visão do Futuro. Sobre esse assunto a gente volta a falar ao vivo com o repórter Rodrigo de Luna que está lá. Rodrigo, a ação segue até quando mesmo? E a ação segue até sexta-feira. Os alunos que já foram selecionados para hoje já estão por aqui inclusive em filas já nessa triagem porque daqui a pouquinho vão se consultar com o oftalmologista já para saber qual é o grau do óculos que precisam utilizar ou se tem algum outro problema de vista que precise de um acompanhamento mais específico. No total serão 345 estudantes da rede pública, tanto escolas municipais quanto estaduais passando por essa semana de avaliação. Eu estou aqui ao lado de Gustavo de Lira que é técnico de articulação social e de projetos da Fundação Alto Inventura que é parceira nessa ação. Gustavo, que tipo de atendimento os oftalmologistas vão dar para essas crianças e adolescentes hoje? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Os atendimentos serão de ambulatório geral, que a gente chama dessa maneira na instituição, que serão atendimentos completos de oftalmologia para cada estudante. Esses atendimentos compreendem uma bateria de exames, de autorrefração, de tonometria, onde o oftalmologista vai poder diagnosticar qualquer tipo de patologia ocular que o aluno possa vir a ter. Se for um problema a mais que simplesmente utilizar o óculos também tem um encaminhamento adequado? Isso, isso. Cada patologia ocular que for diagnosticada, esse aluno vai receber um encaminhamento e automaticamente ele entra na central de regulação municipal para o atendimento especializado. Obrigado, Gustavo. Caso necessidade seja pelo óculos, aí é que entra o pessoal do LAFEP, que está disponibilizando gratuitamente os óculos para essas crianças, adolescentes e adultos também, já que tem educação de jovens e adultos. Por isso a gente convidou o Djalma Dantas, que é diretor comercial do LAFEP. Tudo de graça. Ninguém vai pagar nada por essas armações que serão disponibilizadas. Bom dia. Isso. Bom dia a todos. Isso. São cerca de 350 atendimentos com armações óculos gratuitos, né? Agora muita gente de casa está se perguntando, tá? Meu filho não foi selecionado para esse grupo. O que é que eu posso fazer? Tem perspectiva de ampliar esse mesmo atendimento, já que por enquanto foram sete escolas, para outras escolas? Tem. Tem condições de ampliar. Esse projeto foi um projeto bem sucedido. Ele deve contemplar futuramente outras escolas. E caso a população precise de um óculos, que não foi contemplado nesse projeto de imediato, ele pode procurar uma das farmácias LAFEP, que é um óculos de qualidade e a baixo custo. A partir de quanto? A partir de 54 reais. E aí, obrigado, viu, Djalma. Os professores das escolas que foram selecionados para fazer essa pré-triagem, eles me diziam que faz muita diferença. O aluno está enxergando bem. Giane, por exemplo, a professora conseguiu identificar vários alunos na sala de aula dela que estavam com essa dificuldade. É muito ruim, atrapalha muito. E com certeza, né? A gente vê que eles têm um baixo rendimento, notas baixas. E com essa oportunidade, eles vão ter uma consulta de graça e um óculos, né? Graças a Deus, o LAFEP, com a Fundação Antino Ventura e o Banco Itaú, estão dando essa oportunidade aos nossos alunos, que é uma comunidade carente, né? Obrigado, Giane. É por isso que a gente vê tantos sorrisos por aqui. Eu encontrei alguns dos alunos que até já tinham se consultado de outras vezes, mas que, infelizmente, não tiveram condições de comprar o óculos. Ou compraram um, acabou ficando velho, o grau ficou para trás e aí tem que renovar. Por exemplo, essa daqui é a primeira da fila. Vem cá conversar comigo. Como é teu nome? Kawane. Kawane já tinha feito o exame de vista anteriormente. O que é que disse no exame? Que eu tinha que usar óculos. Chegou a usar um tempo, depois ficou velho e ficou para lá. Foi. E aí, o que é que está interferindo no teu aprendizado em sala de aula? Quando a professora escreve, aí fica embaçado, aí eu não enxergo. Eu tenho que sentar na frente e eu tenho que pegar dos meus amigos. E as notas, como é que estão? Mais ou menos. Dá para melhorar, não dá? Quem me disse a mesma coisa foi esse outro jovem também aqui estudando. Como é teu nome? Alexandre. Alexandre, quando a professora escreve lá, acaba que não dá para enxergar tão bem, não. É, concordo. Você já fez o exame e já diagnosticou que precisa do óculos, mas até agora não teve a oportunidade de ter. Não. O que é que você acha que vai mudar para você estar com óculos, estar bem em sala de aula? Não dá muito, vai ter diferença, porque a distância influi também. Perfeito, muito obrigado. Deixa eu continuar a conversa com o pessoal do Lafep, só para explicar a vocês. Esse grupo de alunos que estão aqui já foram selecionados de um grupo maior de 3.500 estudantes de 7 escolas públicas. São cinco municipais e duas estaduais aqui dessa área, dos entornos do Alto Santa Terezinha. De um grupo de 500 alunos que estão vindo para cá até sexta-feira, 345, é a estimativa, vão receber os óculos, já que devem ser os que estão com a necessidade de utilização do óculos. Como a gente vinha conversando com o pessoal do Lafep, eu vou até me aproximar novamente aqui de Jauma, nem sempre essas crianças e adolescentes vão ter a possibilidade de conseguir de forma gratuita o óculos, porque por enquanto o projeto é limitado para esse grupo de 345. Gustavo, que é da Fundação Altino Ventura, normalmente crianças e adolescentes, quando estão com esse problema, com essa dificuldade de enxergar, isso interfere no aprendizado, na vida, em tudo, Gustavo? Totalmente, né? Inclusive existem dados do MEC que muito da evasão escolar, né? De déficit de ensino-aprendizagem, tudo isso pode ser ocasionado pelo problema de acuidade visual, né? Você trabalha num local que é especialista em cuidar da visão das pessoas, da Fundação Altino Ventura, mas de casa ou da sala de aula, o professor, o próprio aluno um pouco mais velho, ele tem a condição de perceber que aquela criança, que aquele adolescente está tirando notas baixas por conta da falta da visão? Olha, a gente dentro de uma sala de aula tem como perceber através do comportamento da criança, né? Dor de cabeça, né? Se ele encerra os olhos para poder enxergar alguma coisa no quadro, enfim, estresse, né? Tudo isso pode ser ocasionado por essa dificuldade de visão, por essa tentativa de forçar a visão para poder enxergar no quadro, enfim. São vários os sinais que a gente pode perceber, né? E que pode ser resolvido pelo uso do óculos. Muitas vezes as notas baixas de um aluno não significam que ele é menos inteligente do que o outro. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso se resolve rapidamente com o uso do óculos e aí ele pode acompanhar tranquilamente os processos das aulas, enfim. Vamos explicar por aqui, Gustavo, caminhando por aqui, qual vai ser o procedimento ao longo dessa semana. A gente está no compasso do Alto Santo Terezinha. São crianças e adolescentes que já estão selecionados, já estão todos por aqui. Daqui vão para onde? Qual é o passo a passo? Bom, esse projeto foi dividido em três etapas, né? A primeira etapa foi uma capacitação para os professores das escolas aqui do entorno. Ao total foram sete escolas. Esses professores eles fizeram uma triagem, né? Então a pré-seleção desses estudantes dentro das salas de aula para ver quem de fato tem problemas de acuidade visual e hoje a gente está no terceiro momento desse projeto que seria o atendimento especificamente. Então nós hoje temos 120 atendimentos e ao longo da semana 80 em cada dia. E a boa notícia é que o óculos sai em aproximadamente 15 dias até junho. Essas crianças e adolescentes já estarão com os óculos. Obrigado, Gustavo. Deixa eu te dar a conversa para mais professoras porque aqui eu sei que é um grupo de professoras. Como é teu nome? Isabelle. Isabelle, qual é a tua expectativa, Isabelle? Depois que essas crianças e adolescentes estiverem todas devidamente enxergando bem. Você acha que vai mudar? Inclusive até o rendimento. Até a aula pode ficar melhor? Com certeza. O rendimento vai mudar. Tudo vai mudar. Você agora, depois que passou por essa capacitação, já consegue identificar quando o aluno está com problema de visão. Quais são esses sinais que você conseguiu ver nessas crianças e adolescentes que você mesmo selecionou aqui? Geralmente, quando a gente está passando alguma coisa no quadro, eles sempre... O professor, eu não estou enxergando. Aí a maioria das vezes eles estão sentando lá atrás, a gente passa aqui para frente. Às vezes dor de cabeça. Agora, quase sempre o que vocês podem fazer é aquilo paliativo, né? Aquilo que não vai resolver de fato. É trazer para perto do quadro, é colocar perto de algum outro aluno que enxergue melhor para poder tirar alguma dúvida. Mas às vezes isso até atrapalha o andamento, né? Atrapalha muito. Muito obrigado, Isabela. A gente torce para que dê certo e para que o projeto sirva de exemplo, para que outras ações assim possam seguir. Como eu tinha falado, esses 345 alunos já estão por aqui, prontinhos na fila. Daqui a pouco passam pela consulta e até junho vão sair de óculos enxergando bem e, claro, tirando notas melhores, garantindo o futuro pela frente. Isso é com você. Obrigado.